Muitos assinantes estão há muito tempo esperando pelo lançamento da segunda parte da sexta temporada de Teen Wolf na Netflix e agora não precisam mais se preocupar, pois essa segunda parte está chegando e você vai ver nesse vídeo. Mas antes se inscreva e clique no gostei se você gosta da série. A série Teen Wolf foi um dos maiores sucessos do serviço. Suas temporadas atraíram bastantes assinantes. Entretanto, com a demora para a chegada das temporadas, a Netflix acabou sendo bastante criticada e a mesma não é tão culpada, pois o contrato de exibição que ela possui com a produtora original é o grande influenciador se estreia ou não. Por isso, muitas séries são canceladas, os contratos têm uma data para chegar ao fim e se os dois lados não chegam em um acordo, tudo está encerrado. Mas felizmente, isso por enquanto não acontece com a segunda parte, se tudo continuar como está programado. Pois já faz algum tempo que a Netflix atualizou a primeira parte da sexta temporada, foi no começo do ano, em fevereiro, porém a segunda parte está perto da estreia e será lançada em outubro de 2018 na Netflix. E aí, você está ansioso para ver a segunda parte? Comente e compartilhe o vídeo. Até a próxima!